Olá, está no ar o Up Entrevista e esse programa de hoje é um pouquinho diferente, porque nós estamos chegando no final do ano e essa época, como nós sabemos, sempre desperta no nosso coração aquela vontade, aquele desejo de ajudar os outros, ajudar ao próximo e hoje a nossa entrevista é com uma pessoa que tem gabarito para falar sobre isso. Eu vou conversar com o Frederico Faria, que é um agente social, que está aí ajudando o público, que ajuda nas comunidades, que atua junto às comunidades, às comunidades carentes, às pessoas em necessidade e a gente vai bater um papo, vou conversar um pouquinho com o Fred para saber sobre esse trabalho que ele faz e também vamos conversar sobre a campanha. Seja bem-vindo, Fred. Obrigado, Luana. Para mim é uma honra a você, a todo o pessoal da Up TV, está dando espaço para nós aí, falar um pouquinho do próximo, de como a gente pode tornar um pouquinho mais fácil a vida do nosso próximo. Fred, então para a gente começar, eu queria que você contasse para mim, contasse para o nosso público, como que surgiu esse interesse em você de atuar junto às comunidades, de interceder pelo próximo. Você é formado nessa área, você já teve atuação nesse segmento ou não? Na verdade não, Luana. Na verdade eu venho da área privada, de empreendedorismo, mas tanto eu como minha esposa, desde 2017 a gente se sentiu tocado em fazer alguma coisa pelo próximo, em ajudar o nosso próximo. Desde então a gente começou inicialmente com os moradores de rua, levando comida que a gente faz até hoje e aí esse ano que a gente realmente começou a abrangir ainda mais de não só levar o alimento uma vez por semana, mas de poder ajudar de outras formas. Bacana, Fred. Eu queria que você contasse para a gente, porque o Fred atuou junto à Up TV na campanha que nós tivemos do Dia das Crianças. E foi uma campanha maravilhosa, nós tivemos inúmeras doações. Mas eu queria que você contasse para a gente como que esse projeto foi criado, o projeto que você atua hoje e de você chegar a atuar junto com as comunidades, como que isso aconteceu, como que surgiu isso? Então, na verdade, Luana, a gente já com esse projeto de levar o alimento, de levar a marmita, a gente já vai se aproximando cada vez mais das comunidades, dos líderes, né? E aí a gente, esse ano, a gente realmente colocou essas comunidades, abraçou, acolheu e aí a gente sempre trata com uma pessoa do bairro, com um líder religioso, enfim, de como a gente pode, seja no Dia das Crianças, que foi um sucesso, né? Com a ajuda aí da Up TV, enfim, então a gente aproxima dessas comunidades para ver de que forma a gente pode auxiliar e ajudá-los da melhor forma. Fred, me fala uma coisa, você estava me contando que o projeto de vocês se chama Servo de Jesus, mas não tem nenhum cunho religioso, é isso mesmo? É isso mesmo, Luana, é isso mesmo. Apesar do termo, né, Servo de Jesus, sempre perguntam, né, de que igreja, o objetivo ali, na verdade, é servir, é servir o próximo, né? Então a gente realmente tem um grupo hoje que é bem ativo, em torno aí de uns 30 voluntários, né? Nossa, que bacana, é um número muito bom, né? É verdade, então assim, hoje em dia voluntários, ativos, não é fácil, né? E aí a gente tem em torno de uns 30, que são de Ns religiões, mas que todos têm o objetivo de ajudar o próximo, né? Todos têm o objetivo aí de fazer alguma coisa pelo próximo e estamos engajados aí agora na campanha do Natal. Muito bom. A gente vai rapidinho para um rápido intervalo e na volta vou pedir para o Fred contar para a gente como que funciona essa atuação, como as pessoas que moram hoje nos bairros e nas comunidades que eles atendem podem participar e podem estar atuando junto com vocês também. Nós acreditamos na mudança e na inovação para crescer ainda mais e fazer a diferença. Por isso nós criamos uma força tarefa para que você traga mais resultados para a sua empresa. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e venha fazer sucesso com a gente. O Up Entrevista está de volta e eu volto a conversar hoje com o Fred e o Frederico Faria, que é um agente social que atua junto às comunidades aqui da nossa região através do projeto Servos de Jesus. Fred, conta para mim e para o nosso público como é de fato o serviço que vocês fazem, essa ajuda, esse auxílio que vocês prestam dentro das comunidades. Como que isso funciona no dia a dia? Então, Luana, na verdade a gente gostaria de ajudar todos os bairros, mas infelizmente em situações como essa, principalmente campanhas, a gente sempre tem muito receio de aparecer lá no bairro e aparecer criança e a gente talvez não conseguir dar a mesma assistência. Então, a gente já tem alguns líderes, igual eu te falei, de bairro onde a gente já, através das demais campanhas, a gente já teve uma proximidade e a gente busca que eles nos auxiliem, nos ajudem a identificar ali no caso agora da campanha de Natal, quais são as crianças, as idades, os tamanhos. Então, em cada bairro, em cada comunidade, a gente busca ali um líder que geralmente já ajuda de outras formas também para que a gente possa fazer uma espécie de uma parceria. Muitas vezes ele já ajuda há um tempo, só que ele às vezes não tem braço para conseguir os recursos. Então, a gente junta o nosso grupo Servos de Jesus com esse líder para que a gente consiga alcançar o maior número de crianças, de famílias. Então, a gente não limita, Luana, mas infelizmente a gente precisa de alguns líderes de bairro para que nos auxiliem e nos relatem a quantidade para a gente ter uma previsão. Entendi. Então, hoje, por exemplo, esse cadastro, você estava me contando que vocês têm um cadastro, um banco de dados das pessoas que vocês prestam esse apoio. É um trabalho de formiguinha mesmo, então, que vocês vão captando um por um. É isso mesmo, Luana, é isso mesmo. No que diz respeito, principalmente, à cesta básica, que é um item que, infelizmente, ele é limitado, as pessoas acabam entrando no Instagram e no Facebook dos Servos de Jesus e acabam nos solicitando ali. E aí, através desse cadastro, a gente avalia, infelizmente, quando não tem o volume necessário, a gente acaba tendo que priorizar por famílias que têm idosos, com famílias que têm mais crianças. Então, esse primeiro contato, principalmente no alimento, ele é feito através das nossas redes sociais, que, inclusive, a gente deixa aqui para o pessoal, que, no caso do Instagram, SDJ, underline, Servos de Jesus. E no Facebook está mais fácil, que está Servos de Jesus americana, que eles pedem ali, se cadastram, a gente manda o link da cesta, e aí a gente faz essa avaliação e a gente atende em virtude da demanda. A gente sempre conta com os nossos doadores aí para poder ajudar o maior número de famílias possíveis. Nossa, Fred, que maravilhoso o trabalho de vocês. E, assim, além dessa parte da cesta básica, do alimento, você estava me contando que vocês atuam também em outras frentes, na frente do emprego, na frente de ajudar essa pessoa com o que ela precisa, com fazer a interligação de doação de imóveis. Como que funciona tudo isso? Conta um pouquinho para a gente. Então, Luana, realmente a gente começou numa frente, mas a comunidade acaba por solicitar, por pedir que a gente ajude em outras frentes. Então, a gente hoje, nesse grupo de voluntários, a gente acaba atuando em algumas outras. No caso, a gente tem hoje um grupo de WhatsApp de emprego, afinal de contas, a gente tem sim que levar o alimento, mas também tem que ajudar ele a pescar, que é o termo muito utilizado. Então, a gente cadastra essa pessoa, coloca ela lá para que ela consiga ter uma nova fonte de renda. A gente faz a intermediação de imóveis. Muitas dessas famílias, às vezes, acabam perdendo o imóvel numa chuva, numa enchente. Então, a gente acaba fazendo essa intermediação. A gente acabou de vir de uma campanha que a gente fez para a compra de uma cadeira de roda especial. Apesar de a gente ter vários grupos em americana que nos doam cadeira de roda, emprestam. Quando essas cadeiras especiais, a gente tem que mandar fazer... É que ela é específica, ela precisa ser feita. Verdade. Então, essa ficou em torno de quase 4 mil reais. A gente acabou de fazer uma campanha, já está confeccionando. Então, a gente hoje não tem um limite de como ajudar. Tem pessoas que nos pedem, ontem mesmo me pediram de uma cirurgia vascular, porque a mãe dessa pessoa corre o risco de perder o membro, se demorar. Então, a gente acaba utilizando-se também de alguns contatos, até com os políticos da cidade, pedindo ajuda, pedindo auxílio. Às vezes, até com o Ministério Público auxiliando de como ela pode buscar os seus direitos ali. Então, eu diria, Luana, que não tem limites. A gente, a cada dia, a gente enfrenta, a gente ajuda as pessoas que, de alguma forma, precisam de um auxílio. Às vezes, uma informação, às vezes, orientar para onde ela deve buscar. Então, eu queria aproveitar também o seu espaço para agradecer os doadores do projeto, mas também todos os voluntários. Afinal de contas, eu sou só o representante desse grupo que trabalha por servir o próximo. E, Fred, quais as comunidades que vocês atuam hoje? Você estava me falando que são algumas, mas eu queria que você falasse para o nosso público quais são, como que as pessoas podem ajudar também, ajudar vocês nesse caso. É importante, Luana, você perguntar mesmo. Hoje, até nessa campanha do Natal, a gente vai estar ajudando aí algumas comunidades. A mais distante é o assentamento Roseli Nunes, assentamento que tem na divisa ali com Paulínia. Mas, aqui na cidade mesmo, nós temos o Jardim da Paz, nós temos o Lírios, nós temos o São Manuel, ali na Praia Azul, o Remanso, que eles chamam de Asta 4 também. Então, são essas comunidades que hoje a gente está ajudando, tanto no Dia das Crianças ajudou, como agora na campanha da Árvore Solidária. E as pessoas que se sentirem aí sensibilizadas em poder, assim como o Servo de Jesus, ajudar o próximo, que procure, entre em contato, seja com o Servo de Jesus, seja com a Up TV, que é a realizadora aí da campanha, e possa estar padrinhando uma criança. O objetivo dessa campanha é a gente poder apadrinhar, fazer um Natal diferente, poder ali um brinquedo, uma roupa, poder que realmente as crianças se sintam ainda mais amadas nesse Natal. Com certeza. E Fred, só para a gente finalizar, então, eu queria que vocês, se possível, falasse para mim uma média de mais ou menos quantas crianças, quantas pessoas serão atendidas agora nessa campanha que nós estamos montando. Então, Luana, a gente começou com o Dia das Crianças com uma previsão de 100 a 150, ela extrapolou as 200, né? E hoje, aí, pelas previsões, afinal de contas, as nossas comunidades agora estão fazendo aí, entre aspas, um cadastramento, né? Mas a gente acredita que vai chegar em torno de umas 300. Maravilha. Então, realmente, são 300 crianças que a gente espera dar um Natal diferente, proporcionar para elas aí um fim de ano pós-pandemia, entre aspas, né? Mas um pouco mais feliz, um pouco mais agradável. Fred, muito obrigada por você ter vindo aqui, participado com a gente hoje no programa. E para você que assistiu a entrevista hoje, se sentiu tocado de alguma forma, gostaria de ajudar, de apadrinhar uma criança, é só entrar em contato ou com a Uptv ou com os Servos de Jesus nos endereços que estão aparecendo na sua tela e faça parte também para transformar a vida de uma criança agora nesse Natal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal